Tem uma filha que tem 10 anos hoje em dia, a Tulane, ela começou a jogar com 6 anos, futsal. Mas foi difícil no começo, porque ela sofria muito machismo dos meninos. Então você vê, está tão enraizado na nossa cultura que meninos de 6 anos dizendo para ela, você é menina, você não tinha que estar aqui. E ela começou jogando na linha, não passava uma bola para ela. Ah, não passa para a menina porque a menina é ruim. Mas foram várias vezes que ela chegou em casa chorando. Como lá em casa ela tem todo um suporte, não só meu como do pai, então a gente foi fortalecendo ela para enfrentar isso. E com 8 anos ela já veio ser goleira, né? Então, além de ser a única menina, ela já veio ser goleira. E hoje ela joga e ela enfrenta, hoje ela é super respeitada pelo time, mas foi algo que ela teve que batalhar, ela teve que lutar para ter uma escolha dela respeitada. A gente vê uma diferença super básica, assim, um menino de 5 anos a família já coloca numa escolinha. Uma menina de 5 anos não vai achar uma escolinha para jogar. Então, da trajetória das jogadoras de futebol que jogam hoje na seleção, a maioria delas começou jogando com os irmãos nas escolinhas. E elas ainda eram deixadas um pouco de lado por preconceito dos meninos e dos pais desses meninos. No começo, minha mãe não gostava muito. Ela sempre falava que não era para não jogar, porque não é coisa de menina. Tem sempre esse preconceito. Mas, depois de um tempo, ela foi vendo que era isso mesmo que eu queria. Que era isso que me fazia feliz, isso que eu queria. Então, ela acabou deixando. Eu não tive preconceito da parte da minha família, por eles gostarem muito. Então, a gente saía para jogar, saía eu, meu irmão, meu pai. Então, se tornou algo familiar, um programa de família. Então, nunca tive esse preconceito da parte da minha família. Eles sempre me apoiaram. Até hoje, minha mãe sente falta de mim. Ah, o meu pai aceita de boa, mas minha mãe é mãe, né? A gente já ouvi muito isso também. Ah, isso é coisa de menino, vai brincar de boneca, vai brincar de casinha. Mas, quando a gente gosta, não tem outro jeito. Eu tenho um filho de 33 anos agora, nunca pegou numa bola. Na família, ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Não sei de onde que saiu esse... Esse dom. Agora vocês vão ver como faz um gol. Por exemplo, nós temos um patrocinador, que é muito forte e sabe fazer as coisas. Nós estamos conversando com ele para ter uma linha que não seja a mulher vestida de homem. Tem o corte diferente, mas algo mais. Algo ainda mais atrativo, que não é ser sensual, sedutor. Não, mas é mais... Quando você pega a tua filhinha de, sei lá, um ano, você põe a fitinha, você põe uma coisa diferente, para ela ficar linda. Aquela forma, é isso que a gente precisa fazer para o futebol feminino. Mostrá-la diferente, mostrá-la bonita, mostrá-la interessante. Sem apelos, sem apelos. Não tem apelo. É aquilo que você faz para a tua filha, você tem que fazer para o futebol feminino. Infelizmente, isso existe muito, né? Principalmente por parte do jornalismo esportivo. Eles gostam muito de criar musas, a Bela, né? E esquecem que elas são atletas, são profissionais. É um jornalismo punheteiro, infelizmente. Se a gente perceber sempre a roupa da fulana, qual é a mais bem vestida, você não vê isso em relação aos homens, né? Então, é sempre essa coisa de colocar a mulher como objeto de desejo masculino. E quando a mulher se recusa a fazer isso, né? Então, ela é a feia, é a mal amada. Não quero musa. Musa eu não quero. Musa eu acho que aí sim já é ser machista e transferir a competência à sensualidade. Se algumas delas espontaneamente virar musa, eu vou ficar muito feliz. E ninguém reclama de ter uma filha bonita. Agora, eu não parto da beleza para fazer a competência. Agora, se a competência vier com a beleza, eu acho ótimo, né? Eu acho que isso combina, isso faz bem, não tem problema nenhum. Isso não iria melhorar o futebol feminino. Eu acho que a menina, ela tem que ter capacidade técnica porque ela está fazendo. E em qualquer ramo, em qualquer área, você tem que ser dessa maneira. Então, eu como treinadora, eu tenho que ser bonita para ser treinadora de futebol. Então, eu sou bonita, mas eu não sei fazer o que eu tenho que saber fazer, que é ser treinadora de futebol e saber de futebol. Então, isso é bastante complicado. Você jogar isso é bastante complicado. Eu sou a favor, sim, da roupa. Colocar um shorts mais feminino, uma camisetinha mais feminina, eu acho que isso eu sou a favor, sim. Na minha época, eu jogava com shorts no joelho, eu achava horroroso. Eu falei para elas, olha, se cuidem, vocês precisam se apresentar muito bem também. Há quem feminista acha que não, que é só o talento que vale. Não, é um conjunto de ações. É a beleza, e não é a beleza física, da mais bonita ou a mais feia. A beleza da apresentação, um físico bonito, um cabelo diferente, arrumado, um olhar, uma forma de jogar, uma forma de se apresentar, uma boa entrevista. Tudo isso faz divulgar melhor o futebol feminino. Toda mulher que enfrenta a sociedade machista, que enfrenta esses destinos que são criados para nós, elas vão sofrer represá-las de alguma forma. E dentro do esporte é isso, é como se dissesse. Tá, você até pode jogar, mas seja feminina, seja delicada. E quando elas se negam a isso, vão ouvir esse tipo de coisas pejorativas e preconceituosas. A atleta em si, a pessoa em si, eu acho que ela tem que ser o que ela é. Independente se bonita ou se feia, ela tem que ter qualidade técnica para estar executando o que ela sabe de melhor, que é jogar futebol. Em alguns momentos a gente percebe que a bola toma rumos diferentes. Eu jogo em alguns gramados sintéticos na Suécia e em outros países, mas a verdade é que qualquer atleta de alto nível, ele gostaria de jogar num gramado que te desse toda a tranquilidade para você desempenhar o seu melhor. Se você for ver, o masculino tem uns campos gostosos para jogar, consegue jogar mais fácil. E feminino acaba sendo o campo mais difícil, campo muito irregular, então a bola não rola certo. Eu gostaria de te mostrar essa página, ver se alguma coisa te chama a atenção. Neymar está em destaque aqui, né? E infelizmente não temos nenhuma foto da estreia das meninas. A TV Brasil cobriu os jogos, mas a grande mídia meio que ignorou a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então a seleção brasileira jogando, a gente quase não ouvia falar, e nos programas de esportes uma notinha ou outra, a gente percebe que de modo geral a mídia ignora o futebol feminino. Não só a Marta, que é um absurdo, porque é uma mulher que tem quatro bolas de ouro, deveria ter muito mais visibilidade do que tem, mas é o esporte como um todo, o futebol feminino em geral. Aqui está falando Brasil estreia com a vitória em recordes na Copa do Mundo. A Marta bateu um recorde, a Formiga também, como jogadas maravilhosas, né, gente? É como se fosse, assim, a segundona da segundona de algum campeonato. Só mais uma prova que o Brasil é o país do futebol para os homens, né? Não é o país do futebol para as mulheres. Então quando eu falo país do futebol, eu sempre tenho que fazer a pergunta, para quem, né? Porque para as mulheres não é, infelizmente. Ganhamos os três jogos, mas infelizmente o futebol é assim. Nós fizemos um jogo bom contra a Austrália, mas foi um gol que levou elas a seguir em frente na competição. Mas a gente sabe que cada uma deu o seu melhor e isso também vale a pena. E o que que faltou? Faltou o gol. Aí tem que esquecer, já temos um aí pela frente. Tem que, no máximo, aí tentar levar esse pano americano, que também é muito importante para a nossa modalidade, né? E dar continuidade no trabalho para a Olimpíada. Nada como conquistar um título para manter acesa a paixão pelo futebol. E este mundo da bola gira. Em junho, nossa seleção desembarcou neste corredor, triste pela eliminação da Copa do Mundo. Agora, pouco mais de um mês depois, elas voltam do mesmo país, onde também foi disputado o pano americano. Só que com um resultado bem diferente. Apesar da conquista da medalha de ouro, a gente não vê aqui uma grande concentração de fãs e tão pouco da imprensa. A gente já está acostumada com isso, né? A gente, claro, fica chateada, mas acho que faz parte do trabalho. O que importa mesmo é estar com a medalha e ter conquistado. Então, aos pouquinhos, a gente vai mostrando o trabalho e a galera vai começando a gostar da gente. Todas elas se emocionaram bastante por ser o primeiro pano de muitas ali, né? E o último, o meu. Quero ser treinadora. Quero estar no meio dessas meninas aqui. Somos mulheres, mas a gente pode, sim, conseguir um cargo, altura, como vocês homens têm hoje. Eu acho que não há problemas. Eu acho que só precisa deixar o machismo do lado. As próprias atletas que visitavam a gente, né? Ué, como que um museu que se preza a contar a história do futebol no Brasil, eu entro aqui como atleta e não me reconheço?